Todo mundo adora um produto baratinho que funciona, não é mesmo? Hoje eu trouxe pra vocês a dica com 6 produtos que custam no máximo 30 reais e que funcionam e eu sempre recompo. Quer saber quais são eles? Confira comigo logo depois da vinheta. Oi lindeza, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no Youtube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. Resenhas de produtos e essas listas que eu sei que vocês adoram. Mas antes eu preciso te dar um recado importante. Eu sempre uso e recomendo o Cuponomia. Pra quem ainda não conhece o Cuponomia, é um site onde você encontra a maior variedade de cupons de desconto. São mais de mil lojas parceiras. E além dos cupons de desconto, também tem Cashback, que é o retorno de parte do din-din que você gastou pra comprar aquele produto. Pra você ter acesso a tudo isso, basta você se cadastrar no site através do link que está nesta descrição. Hoje nós temos uma convidada super especial que vai me ajudar a montar essa lista com seis produtos baratinhos pra você usar aí na sua casa. E eles funcionam, gente, porque a gente sempre recompra. E olha quem está aqui com a gente, a Aline. Oi gente, tudo bem? A Aline é minha amiga, que é designer e está sempre dando dicas de moda aqui. Já convidei vocês pra ir seguir o trabalho da Aline algumas vezes e hoje de novo. Vou deixar o arroba dela aqui. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Obrigada. E nós vamos fazer uma lista, né? Exatamente, uma lista de alguns produtinhos BBB que a gente usa e que a gente vê resultado, né, Thaís? E que também a gente está sempre recomprando esses produtos. Então, é claro que existem produtos de todos os preços, muitos são bons, mas às vezes a gente fica preso num ideal de só o produto caro que funciona. Que funciona, né? Isso é muito verdade. É, isso não é uma verdade, é muito relativo, cada pele é uma pele e a gente trouxe aqui seis produtos que nós sempre recompramos. Então, nós vamos fazer um bate-bola. A Aline vai contar pra gente o primeiro produto dela, que ela não fica sem, ela ama tanto esse produto que o dela acabou. Ela me contou. Então, ela não tem aqui pra mostrar, mas eu vou pegar a imagem dele, deixar aqui pra vocês e ela vai contar pra gente que produto é esse, Aline. Ah, sim. É o Serum da Max Love. Ele é o Dia e ele é um produto, gente, pra quem tem pele oleosa, assim como eu, sabe o quanto é difícil achar um Serum que vai ficar sequinho no rosto ali. Ele é excelente pra você passar antes da maquiagem, né? Porque ele vai uniformizar a pele, né? Deixar a pele mais uniforme... Uniforme. Uniforme. Pra que a gente possa passar a maquiagem e a maquiagem ficar com aquele aspecto mais bonito. Isso. E sem dúvida, gente, é um Serum que vale a pena. É esse aí da foto que a Thaís colocou pra vocês. Ele é rosinha, é o dia, mas eu uso ele tanto dia quanto noite, porque eu amo a textura dele, eu amo o acabamento, como que fica na pele. Isso. Esse Serum é o Serum Facial Anti-Oleosidade Dia. Ele vem numa embalagem com 30ml e eu pesquisei hoje o precinho dele. Inclusive, ele tá disponível na Beleza na web. A gente vai deixar o link aqui dos produtos que a gente tá indicando pra vocês. Gente, hoje ele tá custando R$13,98. Tá super... Fantástico! Você acha um Serum. E vale a pena cada centavo que você investir nesse produto. E o produto, o meu queridinho, né? Da minha lista, o meu primeiro, é esse aqui. É o Power Especial Serum Facial Restaurador da Skin Health. Ele vem também numa embalagem de 30ml. Ele contém nanoácido hialurônico 5%, niacinamida 5%, nanopalmitato de retinol 3,5% e vitamina E 1%. É aquele produto que vai hidratar a pele, vai melhorar a textura da pele, porque ele contém retinol. Você já usou retinol, né, Aline? Já, muito bom. Não é bom? Muito bom. Ajuda, inclusive, com a oleosidade o retinol, viu, meninas? Esse aí, mesmo quem tem pele oleosa, fica aí de dica também, né? Fica de dica, se joga, tá? Esse produto, como eu disse pra vocês, o site inteiro tá em promoção. Esse serum costuma ser R$59 ou R$49, mas o site inteiro está com R$29. Então, essa é a minha primeira dica. Agora, a Aline vai contar pra gente o segundo item dela, que ela não fica sem. E eu sou prova viva disso, que ela não fica sem mesmo. Ela sempre faz pedido comigo. Exato. Vou apresentar aqui pra vocês esse aqui, gente, que é o sabonete gel de limpeza facial. Avon, da linha Avon Care, né? Maravilhoso, gente. Deixa a pele, tira a maquiagem. Eu gosto muito pra tirar a maquiagem, que eu sinto que ele tira bem a maquiagem. Ele deixa a pele com hidratação muito boa. Não fica repuxando. Não fica repuxando. E vale muito a pena investir. É. Gente, a linha Avon Care foi completamente reformulada. A Aline acompanhou comigo. Esse sabonete, ele é 3 em 1 e é pra todos os tipos de pele. Todos os tipos de pele. Então, ele limpa, hidrata e refresca. Ele contém vitamina E. A vitamina E vai ajudar tanto na hidratação, quanto também é um ativo anti-idade. Então, ele também ajuda a melhorar a textura da pele. E o fantástico desse produto é o tamanho dele. É, o tamanho dele, né? Gente, 100 gramas. Onde é muito difícil você encontrar um sabonete facial de 100 gramas e ainda mais com esse preço. O preço dele tá, hoje, 14 reais e 99 centavos. Volta e meia, entra em promoção, sai por 9,99, 10, 11. Hoje ele tá 14 reais e 99 centavos. Agora eu vou falar o meu segundo produto. O meu segundo produto, eu ando com ele dentro do carro. Tanto que eu sou apaixonada com ele. Que é esse Lip Balm, tá? É o protetor labial Nivea Cereja Shine. Gente, ele é maravilhoso. Ó, além dele ser hidratante, ele tem um cheirinho de cereja. Tem um leve saborzinho de cereja, que é muito gostoso. Eu deixo ele no carro porque, às vezes, eu tenho que sair correndo pra pegar a filha na faculdade. Levar a minha mãe em algum lugar. E eu não passei o batom. Você passa ele, né? Deixa o corzinho. Ó, ele dá uma corzinha sutil, gostosinha, lindinha. E eu já mostrei aqui pra vocês que eu consigo fazer uma maquiagem completa. Só com ele, né? Só com ele. A maior sutilidade de um produto, né? Eu passo ele nos lábios. Eu passo ele aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Você vem dando batidinhas. Gente, dá... Olha uma cor de saúde. Como se fosse um blush, né? Como se fosse um blush. E eu uso ele também até como sombra, pra dar essa corzinha ali de leve nos olhos. Esse produto maravilhoso, da Nivea, ele tá custando R$18,33. Eu achei o preço hoje na Beleza no Web. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E é esse produto... Eu gosto de produto multifuncional. Agora a Aline vai apresentar o terceiro produto que ela não fica sem. Gente, esse aqui eu fiquei conhecendo ele através da Thaís. Que foi até um vídeo que a gente fez juntos, né? E ela me falou, amiga, tem um hidratante aqui que você precisa passar. Mesmo que você tenha pele oleosa, você vai amar. Eu falei, tá, pega aí e vamos testar, né? Gente, eu simplesmente amei desde a primeira aplicação. O cheirinho... Não, aquela coisa... A textura, né? A textura dele é um cheirinho suave, sabe? Mesmo quem não gosta de cheiro, mas eu tenho certeza que vai gostar porque é suave. É uma coisa... Sabe aqueles produtos de cara de rica? É bem ele. Também é da Avon. E eu simplesmente amo essa linha Avon Care. Gente, é maravilhoso, ó. É esse... Aqui. Tá. Ó. Isso, deu foco aí. É o hidratante facial da Avon Care. Ele tem esse nome aí. Hidratante 24 horas. Ele contém vitamina E. Ele tem rápida absorção, não deixa a pele oleosa. Não, de forma nenhuma. E ele hidrata bem mesmo. Eu sempre uso ele, que eu também aprendi com ela, antes da maquiagem. Faz diferença, né? Faz toda a diferença, deixa a maquiagem muito mais bonita. Então eu sempre uso o sabonete, depois eu faço toda a preparação ali de pele. Uso ele também antes de passar a base. E à noite, depois que eu faço meu skincare, né, lavo o rosto ali, vou passar o hidratante. Eu faço ele também, que eu amo. E olha só. Outra vantagem desse produto. Assim como o sabonete, ele também tem 100 gramas. Rende muito. Rende muito. Não é aquele que vem pouquinhas gramas, não. Rende. Demora ter que comprar de novo, né, Aline? Não me engane, essa é a segunda vez que eu compro ele, de tanto que rendeu. O preço cheio dele tá R$17,99. Mas hoje ele tá na promoção, nessa campanha Avon, por R$12,99. E o meu terceiro é da Avon, que eu tô usando já tem um tempo. Até acho que precisaria fazer uma resenha especial pra vocês. Sempre que tem novidade Avon, eu peço pra mim. Pra eu testar, pra se eu achar que vale a pena, que é muito bom, eu vou, faço resenha e indico pras pessoas. As máscaras de cílios Avon, todas elas, são excelentes. São muito famosas. As pessoas gostam muito. E a da linha Colortrend é, assim como a linha Avon, que é a linha mais baratinha Avon. E a linha Colortrend tá lançando tanto produto bom, lançou essa daqui, ó, que é a Gravity Free. É a máscara de cílios que eu mais uso ultimamente. Ela tá custando aí, o preço cheio, R$21,00, mas eu paguei R$13,00 na promoção. A Avon tá sempre com produto em promoção. Então tá por R$13,00. Eu tô com ela aqui nos olhos, eu vou dar um close aí pra vocês darem uma olhada. É uma máscara de cílios, que os cílios ficam bem pretinhos, que realmente dá essa curvada. Aqui eles falam assim, que é máscara de volume para cílios com efeito leque. Então fica bem abertinho. Ah, o pincelzinho dele é muito bom. É aquele pincel de silicone, não é aquelas cerdinhas não. Mas tem muita, aqui ó, silicone com bastante. E ele é meio curvadinho, então você pega esse lado curvadinho e vai aplicando. Eu brinco que faz cara de espirro e vai aplicando, vai aplicando, vai subindo. Gente, dá um resultado fantástico. Outra coisa, a durabilidade o dia todo, ele é tão bom que é até difícil de tirar. Não é qualquer produto que tira. Aqui no... Deixa eu fazer uma pergunta mais com relação a ele. Que às vezes eu sinto que pode ser de vocês também. Ele, quando você passa, ele mancha? Fica manchado, assim, às vezes na hora de passar? Tempo? Não, não, não. No dia a dia ele não vai manchar não, né? Comigo não aconteceu de borrar nenhum, de manchar, né? De ficar um panda, aquele olho de panda no longo do dia, não. Porque é o que eu disse, ele seca. Mas ele seca com tanta vontade que ele não sai. Então pra tirar não vai ser fácil, vai ter que ser um produto aí... A base de óleo. A base de óleo pra poder tirar. Eu geralmente tiro com cleansing oil, que é o jeito mais fácil que eu acho de tirar. Mas é fantástico e é esse precinho. Esses são os nossos top 6 produtos baratinhos que a gente sempre recompra. Gente, fantástico, né? Fantástico aí. Ficou faltando o que a Aline gosta tanto que acabou. Eu sei que vocês adoram esse tipo de lista. Conta aqui pra gente se vocês já usaram alguns desses produtos. Ou se você fala assim, não, Thaís, eu tenho um baratinho aqui que é fantástico. Me conta que eu quero saber qual que é. Que a gente vai ver todos os comentários de vocês e quem sabe usar também, né? Isso, deixa o seu comentário que eu quero saber qual é o produtinho seu, baratinho, que você não fica sem. Se eu não conheço, quem sabe eu vou comprar ele e testar também aqui e dizer que foi indicação sua. Chegou até aqui e ainda não tá inscrita no canal? Aproveita esse momento e inscreva-se agora. Ativa o sininho de notificações que você vai ser avisada sempre que entrar novidades por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas e familiares, que é dessa forma que esse canal cresce. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.